O Universo em desencanto O Universo em desencanto As luzes que ofuscam no espaço São corpos divinos mais canais Chamando a atenção da humanidade Rapaze que entrou a dominar Olhe para o céu Tudo está mudando São nossos irmãos que da terra estão se aproximando Pare de pensar Saia deste encanto Saiba da verdade lendo o livro Universo em desencanto O Universo em desencanto O Universo em desencanto Brasil, Brasil, Brasil Brasil racional Perço da paz e da união fraternal O Universo em desencanto Salve o Universo em desencanto Salve o Manuel Que caiu do céu Com todo o amor Salve o Racional superior Salve o Manuel Que caiu do céu Com todo o amor Salve o Racional superior Salve o Manuel Que caiu do céu Com todo o amor Com todo o amor Salve o Racional superior Salve o Racional superior Salve o Manuel Que caiu do céu Com todo o amor Com todo o amor Salve o Racional superior Salve o Racional superior Com todo o amor 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 Amém.